E, sob os critérios do Código Penal, é claramente uma organização criminosa. Então, isso precisa ficar evidente que não é um discurso da Adria aqui. Não é um discurso meu aqui dizer que eles são uma organização criminosa ou é uma falta de critério pela PF. A PF, nesse caso, a Polícia Federal não está fazendo política. Ela está executando sua função social e sua função republicana. Eu acho que vai desgastar, sim, o Bolsonaro. A questão é que o bolsonarismo é um delírio coletivo. E, no delírio coletivo, as pessoas entram em massa e saem um a um. Então, demora para enfraquecer. Não dá para abdicar de Forças Armadas. Nenhum país com extensão do Brasil, porque algumas pessoas aqui no chat falam, vamos abrir mão das Forças Armadas, fazer uma guarda civil. Não tem condição. O que a gente precisa é ter militar comprometido com o país e não consigo próprio. E esses militares, em geral, estão comprometidos com o projeto de poder deles. Fora as exceções, a gente encontra aí uns 10%, 15% de exceções dentro das corporações, como a gente está observando na PF. Lembram que a PF era totalmente conduzida, controlada pelo Bolsonaro? Já se demonstra com o Flávio Dino que não é assim. Então, tem gente que está ali com desejo de trabalhar. E, ou seja, o recado do Rovai mais importante, eu concordo, em termos imediatos, fazendo uma análise do que você trouxe, é que não dá para as Forças Armadas não passarem por esse aspecto que você traz, que é uma democratização das Forças Armadas, uma submissão das Forças Armadas ao interesse nacional, e não ao interesse deles próprios. e as leis e a Constituição, porque eles têm uma Constituição paralela, parece que alguns têm um outro, fazem parte de um outro. É, o Tribunal Militar. Tribunal Militar? Eu acho que essa é a questão. Eu vim, passei em julho, pelo Fórum Político de Alto Nível da Organização das Nações Unidas, e fica evidente que, em termos de discussão de defesa, porque eu participei de alguns debates sobre defesa de maneira autônoma, fora do evento. O evento que eu estava era para fazer o monitoramento de alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, e um debate muito forte sobre educação, ciência e tecnologia. Mais sobre ciência e tecnologia do que sobre educação. E eu participei de outros debates de forma autônoma, fora do que estava previsto. Em termos de defesa, o Brasil está muito ultrapassado. Nós não temos nenhuma capacidade de responder, por exemplo, a um risco geopolítico na Foz do Rio Amazonas. E, ao invés dos militares estarem discutindo isso, alguns até discutem, que justiça seja feita. Mas, ao invés da grande maioria discutir isso, eles estão discutindo formas de se aproveitar do Estado brasileiro. Foi exatamente o que aconteceu durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro. E agora, a gente tem aí, Daniel, essa semana, prisão do Silvinei, e-mails do Mauro Cid, agora, para fechar, o pai do general Mauro Cid, envolvido, o Assef, recomprando Rolex. o que você acha que, para o efeito disso, para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, para essa extrema direita brasileira, você acha que pode dar aí, finalmente, alguém, as pessoas perceberem, de que se trata de uma, se tratava de uma quadrilha, né, o Morcrim, como até a própria PF denomina? É bom, não tenho dúvida que é uma organização criminosa, né, pela maneira como se instituiu, é sempre bom lembrar, né, Adri, quando a PF fala isso, e nós aqui, quando nós conversamos sobre isso, para fazer um contexto aqui, para todo mundo que nos acompanha, a gente está falando sobre critérios do Código Penal, e sobre os critérios do Código Penal, é claramente uma organização criminosa, então isso precisa ficar evidente, que não é um discurso da Adri aqui, não é um discurso meu aqui, dizer que eles são uma organização criminosa, ou é uma falta de critério pela PF, PF nesse caso, a Polícia Federal não está fazendo política, ela está executando sua função social, e sua função republicana, eu acho que vai desgastar sim, o Bolsonaro, a questão é que o bolsonarismo, ele é um delírio coletivo, e o delírio coletivo, as pessoas elas entram em massa e saem um a um, então demora para enfraquecer o delírio coletivo, é sempre bom lembrar o que foi, por exemplo, a popularidade do Collor, quando foi presidente da República, e quanto tempo demorou, até foi mais rápido do que o normal, mas para o Collor perder toda a massa de popularidade que ele tinha, durante o processo de impeachment, então no caso do bolsonarismo, é um procedimento agora que vai ter que continuar sendo realizado, sempre no marco da lei, diferente do que fizeram com o presidente Lula, e o que fizeram com o Partido dos Trabalhadores e outras forças e movimentos sociais de esquerda, no nosso caso, o que está ocorrendo agora, no nosso caso de uma gestão progressista, o que está ocorrendo agora é efetivamente uma forma de pressionar o bolsonarismo dentro do jogo legal, pressionar não, investigar o bolsonarismo, a melhor palavra é investigar o bolsonarismo e tomar as atitudes dentro do jogo legal, então é importante dizer, porque, e essa é uma diferença fundamental, em nenhum momento está ocorrendo uma perseguição fora do Estado Democrático de Direito, está ocorrendo uma investigação, diferente do que aconteceu com o presidente Lula, que foi uma perseguição, então tem uma mudança de modus operandi no sistema de justiça que ela é importantíssima e é mais importante até do que as pessoas têm dito. Eu tenho ficado, para mim, até curioso, quando eu vejo os veículos hereditários de comunicação, como eles têm feito a cobertura desse processo, a cobertura desse processo é fria, e eu estou dizendo que está errada, o erro era a cobertura quente e injusta, quente e covarde que faziam na perseguição ao presidente Lula, na estratégia de Lauper contra o presidente Lula. Então, as coisas estão acontecendo, agora vai demorar para que isso se estabeleça finalmente. Diferente do que ocorre nos Estados Unidos, eu, por exemplo, estive lá, passei por Nova York, por Washington e Maryland. O que eu percebo é que lá, e são três cidades mais democratas, porque nos Estados Unidos não dá para falar que ninguém é progressista, tirando o Barry Sanders, eu conheço ninguém ali, o Barry Sanders mais meia dúzia, e muita gente que aqui é super cantada, inventa em prosa, também não é progressista lá nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar do mundo. Tem uma visão que é verdade, o neoliberalismo progressista, está mais próximo de produtos culturais, como, por exemplo, o filme da Barbie, que quando eu estava lá estava explodindo e estava dominando os debates congressuais, do que com uma perspectiva progressista de fato, preocupada com justiça social. Mas nos Estados Unidos, o trumpismo, que também está sendo investigado dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito, então não está tendo perseguição ao trumpismo, está tendo investigação sobre o trumpismo, mas o trumpismo tem demonstrado maior capacidade de pautar a sociedade dos Estados Unidos. Outro dia eu contei num canal que eu estou andando por Nova York, passo em frente à torre do Trump ali, na 5ª avenida, e tinha pessoas beijando o chão e prestando continência para a torre. Era uma coisa completamente maluca. Nossa, que louco! Eu não sei se o que eu vi... Foi um momento ruim, uma coisa que uma pessoa individualmente fazendo aquilo, não era nem uma pessoa só, era um grupo, mas eu arrisco a dizer que não, que aquilo é mais regra do que exceção. Mas, sem brincadeira, batiam continência, beijavam no chão, e vou dizer para vocês a coisa que eu mais passei vergonha, mas eu acelerei o passo para não ter que ver isso. Vinha uma pessoa com uma camisa roubada da seleção brasileira, porque isso é roubo de um patrimônio cultural brasileiro, correndo, que eu acho que ela ia fazer a mesma coisa, mas aí eu não tive dúvida, eu acelerei o passo e falei eu não quero passar por isso. De um brasileiro prestando continência para a torre do Trump. E aí, Legenda por Sônia Ruberti